Tá chovendo o Mihaly Hidase, acaba com isso! As pessoas ficam pedindo a prova que termine, todo mundo balançando os braços pedindo pra que ele tenha que ir à prova. Aí o Senna. Lá vai ele. Uma volta, uma volta. Mihaly Hidase aponta pra ele, uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final, ele virou 25 e 1, só 13 e 24 e 7. Pouco mais de 4 e 4. Nós são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Terindo drama reservado no final dessa prova. O Senna, a Senna, avisa, aponta. Aí vai ele. Aí vem Senna. Puxa de um lado. Acelera. Puxa pra direita. Tá chovendo. As gotas caem ali, na câmera, colocada no carro de Senna. São poucas turmas pro final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai pra quebrar mais um tabu. Vai pra 28ª vitória. Aí vem Senna. Ayrton. De ponta a ponta no grande prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Hidase. Senna vai apontar. Patrícia está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna. De ponta a ponta. Vai apontar Ayrton Senna. Depois dessa curva, aponta a Senna. Vem pra reta. Vai pra vitória. Mihaly Hidase. Ayrton. 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 Sabatinhos. Ayrton. Ayrton. Que é a ponta a ponta. Brasil. O Brasil. Ayrton. 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 Será que é asser toda dele? Ele ganhou golzeira brasileira. O carro vai parando. TrembREW family. Ele diz se parou. Ele levou a moveira. Ayrton. Ayrton thirda. Vai até para ele. Já ganhou. é o vencedor, ele quebra o da rua e o vencedor não segue a vitória, depois de tantas contas filas, o vencedor que o vencedor encomenda ele a fazer a festa, o vencedor que o vencedor que ela se encerrava, o vencedor que quebrou o cano da largada, o vencedor ele bateu na largada, o vencedor bateu em negativa, o vencedor que bateu em escudo, aqui é uma de suas marcas registradas, ele faz a festa, o vencedor enlouquece, balança as bandeiras, o vencedor não sabe nem como comemorar, eles se abraçam, a festa de todos, Raínton, leva de ponta a ponta!